Capocla Seu olhar está me dizendo Que você está me querendo E você não está de mim Capocla não lhe dou meu coração Hoje você me quer muito Amanhã não quer mais não Não creio mais em amor Nem amizade Vivo só para saudade O passado deixou A vida Para mim Afarinada Desde o dia em que a malvada O meu coração Estrasalho A espécie pela estrada E doarada Lembro de uma toada E ela pra mim Cantava Quando eu era feliz E não pensava Que a desgraça em minha porta Passo a passo Passo a passo Me contava Depois que ela partiu Eu fiquei triste Nada mais pra mim Nada mais pra mim Existe Que a desgraça final E quando eu penso nela Olá Oh cante de Deus Eu sinto que nos olhos tem Triste lágrima Olá 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 Legenda Adriana Zanotto